Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marta Saxer, eu sou autora do blog New York and About e o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado aqui que é um vídeo de expectativa versus realidade. Esse vídeo são sobre situações que envolvem tudo, desde o planejamento da viagem até a hora de realmente embarcar pro seu próximo destino mas eu não estou sozinha nesse vídeo, eu convidei a Mari, que ama viajar, pra participar comigo. Se apresenta Mari! Aqui é a Mariana do canal Mariana Emerim e do blog Mariana Emerim então vem conhecer meu canal, que tem muita situação também de como planejar uma viagem. Tá super engraçado, eu espero muito que vocês gostem, deixa muitos likes por aqui. A primeira situação é aquela quando você planeja tudo certinho, o seu tempo, acha ver quando você tá a hora, em tal momento e nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Ai, ai, ai. Bora pro aeroporto então? Tranquilo, tamo na hora, falta duas horas pro voo ainda. Ah, tranquilo. Tudo certo, as malas tudo aqui. Ai, podemos ir então. Meu, vai, 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 corre, senão a gente vai perder o avião. Meu, mudaram tudo aqui na rua agora. Sim, vai bem agora. A gente não pode perder esse avião. A próxima situação é a história da minha vida. É quando você planeja que a viagem vai sair de uma certa forma, com um pouquinho só de coisa, somente o necessário, e as coisas acabam saindo fora do controle. E aí E aí E aí Música Um fato muito importante de viajar é ser organizado e organizar pra que tudo saia como a gente quer. Mas, obviamente, nem tudo sempre sai como a gente quer, da maneira como a gente gostaria que fosse organizado. Ai, tô tão empolgada pra essa viagem, eu quero gravar todos os dias, eu quero fazer vlog todo dia, chegar em casa, editar, postar, tudo certinho e gravar muito por lá. Então, deixa aqui da câmera, a bolsa que eu vou levar, o carregador portátil, se vocês compram mais um carregador portátil, meu celular, tá tudo ok. Os vlogs vão ficar maravilhosos. Gente, eu tô aqui na viagem e assim, o que aconteceu? Acabou, tá acabando o dia, eu cheguei, não consegui gravar nada, tava uma correria. E, ao invés de fazer um vlog pra cada dia, eu decidi gravar todos, um pouquinho de cada dia e juntar tudo num vlog inteiro da viagem. Porque, realmente, tá muito corrido, realmente, assim, eu não tô dando conta. Mas, eu tô muito feliz, a viagem tá muito legal e tô compartilhando tudo com vocês, tá bom? Beijo! Eu gravei uma parte desse vídeo lá no canal da Maia, tá lá no ar já. Não esqueça de passar por lá e conferir, deixar um comentário, pra ver se você também se identifica com a nossa realidade ou a nossa expectativa. Então, é isso. Esse vídeo foi só uma brincadeira que a gente fez sobre planejamento de viagem. Como eu sabe, eu amo viajar e nem sempre sai como eu gostaria. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!